Música Desde 2002, 90 estudantes das etnias Caingang e Guarani ingressaram por meio do vestibular dos povos indígenas do Paraná em diversos cursos da UEL. O maior desafio desses estudantes é manter o desempenho acadêmico e concluir os cursos. O indígena Alex entrou na UEL em 2016 no curso de Ciências Sociais. O estudante é da aldeia Laranjinha, terra Guarani, localizada no município de Santa Amélia, a 129 quilômetros de Londrina. Antes de começar o curso, Alex passou por um ciclo de iniciação acadêmica intercultural e agora tem acompanhamento pedagógico. Acho que as universidades deviam abrir portas, não só pela cuia, Eu acho que as universidades têm que deixar também de ser muito fechada e poder proporcionar o indígena fazendo algum projeto para poder o indígena permanecer mesmo, porque sem isso o indígena não vai permanecer. Eu acho que uma das lutas da gente hoje é permanência. A assistente social Gilza Ferreira é da etnia Caingang e se formou na UEL em serviço social em 2016. Hoje, Gilza permanece na universidade como bolsista do projeto de extensão Universidade Sem Fronteiras. A permanência na universidade ainda é muito difícil. Agora, há dois anos atrás, um ano e meio, a bolsa aumentou, mas antes a bolsa era um valor bem menor. Então, é bom explicar que esse valor é específico pela questão cultural mesmo. Esse valor é comunitário. O indígena não vem para cá só. Ele é acompanhado de uma comunidade. Muitas vezes ele vem e deixa a família. Tem que se sustentar aqui e sustentar a família lá, com dois ou três filhos. Então, esse valor acaba sendo ainda muito baixo. E tem que dar conta de moradia, alimentação, transporte e todas essas outras demandas que a cidade pede. Dos 90 estudantes indígenas que ingressaram na UEL, 12 concluíram o curso. Mesmo com o auxílio de bolsas e redução no valor das refeições no RU, a adaptação ao ambiente universitário ainda é um desafio para esses estudantes. Para a Comissão Universidade para os Índios, a CUIA, responsável pelo acompanhamento dos estudantes indígenas na UEL, mesmo com o suporte já oferecido, ainda é preciso implementar o acompanhamento pedagógico e aumentar a participação desses estudantes em eventos acadêmicos, em projetos de pesquisa e de extensão. Então, eles estão vinculados também a um programa estadual de concessão de bolsas. É uma bolsa específica para estudantes indígenas. Mas não é só a bolsa. Não adianta ele estar aqui recebendo a bolsa, comprovar sua frequência, se não tiver uma relação afetiva, pedagógica, de acolhimento, de acompanhamento, de diálogo, de articulação das suas dúvidas com o curso especificamente, de acolhimento na turma. Isso é extremamente importante. A turma tem que acolher esse estudante, inserir nos grupos, nas pesquisas, nas apresentações de trabalho. Então, é uma tarefa cotidiana. Para Gilza Ferreira, também é necessário que a comunidade universitária entenda as dificuldades do estudante indígena. A visão que o não índio tem do indígena, ela ainda é romantizada pelas histórias que a gente aprende na escola. E que também a própria escola evolua. A própria escola do não índio evolua nessas questões. E que os profissionais que trabalham nessas escolas aprendam de verdade o que é o indígena, o que é o Guarani, o que é o Caigang, o que é o Xetá, para ensinar de fato a realidade da população indígena. O Guarani, o Eric Martins, foi aprovado para o curso de Medicina da UEL no Vestibular Indígena 2017. Antes de começar as aulas na graduação em 2018, o estudante indígena participa do programa de formação intercultural. O programa promove atividades didático-pedagógicas voltadas ao acompanhamento e a melhoria do rendimento acadêmico dos estudantes indígenas matriculados na UEL. Quando eu entrei na faculdade aqui, sabia do ciclo, que eles fizeram o vestibular e eles falaram desse ciclo, mas não sabia o motivo que esse ciclo era implantado. Eles falavam que era um meio de ajudar os indígenas, mas não tinha essa compreensão. Aí quando eu entrei esse ano, comecei no ciclo, foi tudo a entender como que foi implantado, por quê e quais eram os benefícios que esse curso daria para nós indígenas. Está sendo uma experiência muito incrível nessa questão de ensino, de conhecimento da universidade, de integração dos estudantes mesmo. E a questão da cultura, tanto quanto a nossa dos Guarani, como a dos Caigang, que a gente estuda as duas etnias juntos. Então, conhecendo um pouco o outro, está sendo uma experiência bem legal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto